47, vamos entrar no nosso tema de hoje, de uma vez por todas, Sabino, cultura na cidade de São Paulo. E quem entende tudo disso é o Danilo Gobato, nosso apresentador aqui da Rádio Bandeirantes, sempre trazendo as informações de tudo que acontece não só aqui na capital paulista, mas em relação à cultura. Danilo, bom dia, vou fazer primeiro uma pergunta. Há quantos eventos culturais você já esteve aqui na cidade de São Paulo? Porque você, assim como eu, não é daqui, né? Chegou em São Paulo. Bom dia, bom dia, Lupato, bom dia, Sabino. Sim, nasci em São Paulo. Mas cresceu onde? Eu nasci em São Paulo e fui para Sorocaba com 5 anos e meio. E fiquei dos 5 aos 18 no interior e voltei para São Paulo com 18, faculdade, estou aqui até hoje. São Paulo, que é a minha terra, a minha cidade, nasci ali no Santa Joana, maternidade, hospital Santa Joana. Mas você sabe, Lupato... E a aclimação, né? Paraíso, aclimação, por aí. No Santa Joana, hospital e maternidade Santa Joana. Mas você sabe que o outro dia eu estava fazendo essa conta? Porque os Aidan sempre me perguntam, né? Quando a gente faz junto acontece, quantos shows, quantos teatros, quantos eventos. Somando shows e teatros, teatros musicais, teatros de prosa, já passaram dos 900. 900 com shows e teatros, né? E ontem, comemorando o aniversário de São Paulo, no teatro, foi assistir um musical no Teatro Bradesco, o Jovem Frankstein. Quem gosta de musical, quem gosta de teatro, uma boa pedida. Aí está em cartaz no Teatro Bradesco, no Shopping Bulbom. Mas você sabe que eu, além de gostar de arte, de cultura, eu gosto de números também, né? Sempre fui ruim em matemática. Jornalista bom em matemática é raro. Não, mas assim, de estatísticas, de dados assim. E aí eu separei aqui algumas coisas, algumas curiosidades, para trazer aqui para o Manhã Bandeirantes. Eu descobri que São Paulo, a capital paulista cidade, é o principal destino de eventos da América do Sul. Então, São Paulo é realmente a capital mesmo dos eventos, dos grandes eventos. E aí, aqui, a gente tem aqui uns recortes interessantes, né? Somente no primeiro semestre deste ano, 2024, primeiro semestre, hein? Serão mais de 40 feiras e 30 shows internacionais, somente nos primeiros seis meses do ano. E isso com os confirmados, 100% confirmados. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa aí no calendário, né? E o que é legal de São Paulo é que tem para todos os públicos, para todos os gostos. Tem aquele ex-integrante do One Direction, que os adolescentes gostam. Tem o show do Bruce Dixon, que é o cara, o frontman do Iron Maiden. Tem o show do Slash, do Guns N' Roses. Tem um pianista francês, o Richard Kleiderman. E então tem para todos os públicos, para todos os gostos, mais de 30 shows internacionais, somente nos primeiros seis meses aqui de 2024. E aí, a gente tem também aqui uns números, né? Para a gente ver, entender o impacto desses eventos todos, dos festivais, dos shows, na economia. Porque é importante, né? Economia girar, geração de empregos, né? Olha só, Sabino e Lupato e os ouvintes também, claro. O Carnaval no Sambódromo, o desfile das escolas de samba no Sambódromo do A&B em 2023. O impacto na economia foi de mais de 200 milhões de reais. Só com o desfile ali no Sambódromo. Dois dias, né? Os dois, tem o desfile das campeãs, tem, né? Mas o desfile, o Carnaval no Sambódromo, mais de 200 milhões de reais foi impacto. Se a gente considerar o Carnaval de ruas, blocos, megablocos, mais de 3 bi, mais de 3 bilhões de reais. Só o Lollapalooza, ano passado, o festival que acontece no Autódromo de Interlagos, o impacto foi de 930 milhões de reais. Três dias de eventos, sexta, sábado e domingo. O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 foi rebatizado, né? Como o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, 1 bilhão e 600 milhões de reais. E não à toa, São Paulo foi escolhida, portanto, como a Music City Events, como a melhor cidade global da música. Só em São Paulo, a gente tem o Lollapalooza, a gente tem o Primavera Sound, que é um festival de Barcelona, na Espanha, e está consolidado, já assinou um contrato longo aqui com São Paulo. Anual. Isso. Já realizou duas edições e pretende ficar até 2025, 26, os contratos vão sendo renovados. Então, Lollapalooza todos os anos, Primavera Sound de todos os anos. Aí a gente teve, ano passado, a chegada do Detal, que é dos mesmos organizadores do Rock in Rio. O Detal já foi maior do que o Rock in Rio, né? Já. E a cada dois anos. A cada dois anos aqui em São Paulo. É um ano Detal aqui, um ano Rock in Rio no Rio. Em São Paulo, nos anos ímpares. E no Rock in Rio, os anos pares. Legal. Mas também é um evento, como o Sabino falou, dois finais de semana, né? Tem uma proporção diferente, por exemplo, do Lollapalooza, que são sexta, sábado e domingo, né? E a gente tem outros grandes eventos também acontecendo, né? E, claro, ao longo dessa semana, nessa comemoração dos 470 anos de São Paulo, vocês já trouxeram aqui a economia, que vocês trouxeram aqui do turismo. A gente está falando hoje de cultura. Preciso tomar cuidado aqui com o que eu vou falar, mas vocês vão entender a hora que eu trouxer dois exemplos. Eu acho que São Paulo, o Sabino e o Lopato, ela é democrática no sentido de que um mesmo artista consegue tocar na periferia, nas comunidades, na favela, nos bailes, funk. Mas esse mesmo artista toca também nas formaturas de elite, da medicina, né? Que é uma grana, né? Pra você realizar uma formatura, uma festa dessa. Toca também nas baladas chiques ali dos jardins, da Paulista. Então, eu acho que o que acontece em São Paulo não acontece em outros locais. Outro dia eu conversei aqui com o Almir Rogério e ele falou que ele conseguiu romper no norte e nordeste aquela questão mais bairrista mesmo da música. ele conseguiu levar o Fuscão Preto pro norte e nordeste. E a gente vê em algumas regiões que a música, às vezes, ela não consegue penetrar. Um artista não consegue estourar e não consegue fazer sucesso por conta disso. Mas aqui em São Paulo, tem, como eu disse, pra todos os públicos, pra todos os gostos. Eu trouxe aqui um trechinho, um trechinho só pra gente exemplificar aqui o que tá acontecendo, né? Tem esse artista, que é um artista de funk. Ele é muito popular. Ele é o artista mais ouvido, o funkeiro mais ouvido das plataformas, do streaming, da internet. É de São Paulo. Tem uma história de vida. É fantástica. Ele vendia, Sabino Lupato, sabonete decorado. A mãe fazia sabonete decorado. Ele vendia nos semáforos aqui de São Paulo pra conseguir colocar comida dentro de casa. E aí, ele aprendeu violino, ele aprendeu piano e hoje faz o maior sucesso com o público. Tô falando do MC Livinho. Vamos ouvir. Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contemplo a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Me faz sentir calafrio Transcede a brisa do vento e suas vibrações Aí um trechinho do Livinho Eu já entrevistei o Livinho Um cara muito... Gente boa, gente fina demais Muito humilde Ele sabe das origens, de onde veio E na própria música ele fala Eu vim da favela e ela da Zona Sul Então, o Livinho é um tipo de artista Que conseguiu furar essa bolha Porque São Paulo proporciona isso Então, ele toca na favela Ele toca nas comunidades Mas toca também nos grandes bailes Nas festas de elite E aí, eu trouxe também um outro cara Um outro cara Que esse aqui é um personagem até Pro Manhã Bandeirantes Interessantíssimo Uma história de vida também extraordinária E ele tem um papel fundamental Na democratização do acesso à arte Na cultura e na popularização também Da música clássica Com programas gratuitos E trazendo os jovens também Da periferia Não à toa Ele toca junto com a Orquestra Sinfônica De Heliópolis E outros projetos todos Que ele faz O Pato, vamos tocar um trechinho Maestro João Carlos Martins O Pato, vamos lá Amém. São Paulo proporciona isso, esses encontros, não é? Esse é mais meu gosto. Você não gosta de MC Livinho, Sabino? Eu tô surpreso. Ele tá me assistindo pelo YouTube e tá vendo minha resposta. Mas, por exemplo, a sua filha, que é de uma nova geração... Eu espero que não goste, ensinei pra ela outras coisas. Pedi pra ela ouvir Chico Buarque, pedi pra ela ouvir clássico, sei lá, né? A minha mãe costuma brincar, fala assim, é, eu colocava YouTube pra você escutar na barriga e agora você escuta essas coisas. Ela fica brincando. A sua mãe tem razão. Mas veja só como São Paulo proporciona isso. É uma cena democrática, né? É verdade. Olha, numa mesma cidade, eu frequento muito... Ontem eu tava num teatro, comemorando os 470 anos de São Paulo, num teatro. E no mesmo dia, numa quinta-feira, o teatro tá lotado. Aí um teatro de prosa, mais alternativo, tá lotado também. Aí um show do maestro João Carlos Martins, tá lotado em São Paulo. Um sertanejo, um livinho. São Paulo é isso. Tem pra todos os públicos, pra todos os gostos. E dois personagens de São Paulo que conseguiram furar a bolha e transitar muito bem, né? No pop, no popular e no erudito. E aí, pra gente fechar, eu fui atrás de mais números aqui da cidade de São Paulo, além desses que eu já trouxe aqui. Mas, de acordo com o Observatório de Turismo e Eventos, que tá vinculado a São Paulo Turismo, são 119 teatros, entre municipais, estaduais e privados. 126 museus, 53 centros culturais e 134 salas de cinema. Por isso que São Paulo é considerada a capital dos eventos, dos grandes eventos, dos festivais, dos shows, viu, Sabino? Esse número é impressionante que você deu a esses números, são impressionantes. Repete pra gente, Danilo, 119 teatros. 119 teatros, entre municipais e estaduais e privados. 126 museus, 53 centros culturais e 134 salas de cinema. Além do impacto todo que isso gera na economia dos festivais, dos shows e desses teatros, dessas exposições, desses eventos todos, né? É, e o Sabino até me mandou essa semana porque a Prefeitura de São Paulo fez uma postagem divulgando que São Paulo foi eleito uma das 20 melhores cidades em arte e cultura do mundo. E isso segundo um ranking da revista Time Out. Colocou a capital paulista à frente de algumas como, por exemplo, Nova Iorque, Amsterdã, Seul e Tóquio. Essa pesquisa foram considerados ali critérios como oferta, lugares e experiências culturais, incluindo avaliações sobre qualidade e acessibilidade. E a acessibilidade vai um pouco também em relação a essa democratização, né? Em muitos lugares a gente acaba tendo a cultura como algo da elite, né, Danilo? É, teve uma lei, o Sabino sabe melhor, existiu uma lei aqui em São Paulo pra em todos os shopping centers colocar uma sala de teatro, pelo menos ali, né? Então isso também, dentro de um centro comercial, você consegue trazer todos os públicos. A pessoa tá lá passeando, fazendo compras, indo no supermercado, vê uma programação infantil, leva o seu filho, leva a criança e o adulto também, não é? E aí, São Paulo, bom, é isso tudo que a gente falou, não é? Mas longe, longe de querer aqui comprar essa briga Rio-São Paulo, mas é que eu entrevisto muitos artistas que moram no Rio de Janeiro e moram no Rio de Janeiro por conta de ofertas de novelas e de séries, mas o que eles falam aqui, o que acontece em São Paulo no teatro não acontece no Rio de Janeiro. Agora, Gobato, deixa eu tocar um ponto sensível aqui com você. Pra ir no cinema, se você comer uma pipoca, esquece, é um programa impossível, caríssimo. Teatro pra pouca gente. É verdade que tem o teatro gratuito em vários pontos da cidade de São Paulo, mas esse teatro aí, que é, vamos chamar assim, o circuito brother paulistano, impossível. Shows, tem show de mais de mil reais, né? Esses festivais aí... Dois mil reais, né? Esses festivais aí, pra você ter uma ideia, minha filha quis um desses aí, pediu de presente de aniversário, porque... E mesmo assim, com eu chiando e reclamando. Então, tá cara a cultura, o consumo de cultura tá caro em São Paulo, né? Não, tá caro, tá caro, é verdade mesmo, concordo com você. Agora, tem espetáculos que você tem por trás as leis de incentivo, a principal delas, a mais conhecida, a Lei Rouanet, e aí você tem as contrapartidas, né? Então, por exemplo, esse espetáculo ontem, que eu assisti, tem ingressos a partir de R$ 37,50, né? É um espetáculo da Broadway, com um grande elenco, um elenco muito conhecido, a produção, assim, impecável. Então, eu conheço ONGs e conheço organizações e escolas, escolas estaduais e municipais, que se organizam, né? Em caravanas, por conta dessa contrapartida da Lei de Incentivo, né? Então, ou eles fecham uma sessão só ali, e aí lotam o teatro, ou então eles vão diluindo isso ao longo da temporada. Então, todos esses espetáculos que tem por trás a Lei de Incentivo, eles precisam ter a contrapartida, diferentemente de eventos de shows privados. Então, por exemplo, um Lulapalooza, um Detal, não tem isso, né? E tá caro mesmo, por exemplo, você falou de R$ 1.000, o André Bocelli, o tenor André Bocelli, tem ingressos no Allianz Parque custando R$ 4.000. R$ 4.000 para você assistir o tenor André Bocelli. É caro mesmo, concordo com você, Sabino. A gente tenta, de alguma forma, ou através da Lei de Incentivo, ou através de programas, como faz o maestro João Carlos Martins, de ter o SESI, o SESC também, né? De tentar democratizar o acesso à arte e à cultura, ou barateando o ingresso, ou então trazendo ali sessões gratuitas, não sei se é terça-feira ou quarta-feira o cinema em São Paulo. Eu ia falar do cinema, né? Que são poucas as opções mais baratas, e se você quiser aproveitar o fim de semana, sai de baixo, porque é caro pra caramba. Sem pipoca, hein? Sim. Eu contei aqui, Sabino, você lembra? Eu gastei, agora, a última vez que eu fui ao cinema, R$ 64,00 pipoca e bebida. R$ 64,00. É um absurdo. Você janta no restaurante. Eles estão parcelando agora. É, dá pra fazer, né? Em três vezes no cartão. Você falou da Lei Rouanet, Danilo. Recentemente, no pós-pandemia, nós tivemos a Lei Paulo Gustavo também, né? Quase R$ 4 bilhões de reais, repassados à produção cultural no Brasil, sancionado, tá tudo certo aqui. 11 e 3. Obrigado, Danilo. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, falando de cultura, e falando de cultura acessível, pra fazer uma homenagem ao Instituto Bacarelli, que eu acompanho muito, e que é acessível, que é um belíssimo trabalho ali na comunidade de Heliópolis. Então, parabéns ao Edilson Veitorelli e todos aqueles que fazem parte do Instituto Bacarelli. Um abraço. Parabéns, São Paulo. Valeu, Lupato, Sabino. Obrigado, Gubatão.